Música Oi gente! Oi! Ah, o Miguel! Fala oi amor! O Miguel tava até agora tentando se equilibrar, sem se segurar, né meu amor? Olha lá! Olha lá, que lindo! Se equilibra pra todo mundo ver? Se equilibra? Eu tenho vergonha, eu tenho vergonha, eu tenho vergonha... Eu tenho vergonha... Esse equilibra, esse equilibra! E a gente tá indo dar uma volta... Né Miguel? Né? Né Miguel? Música Vamos? Vamos passear? Cadê a meia desse pé? Hum? Que meia? Peguei... E acabou a energia daqui... E eu não sei até quando que a bateria vai durar, porque se tava carregando, até acabar a energia, né? Eu não sei porque tá uma ventania hoje, gente. Uma ventania. Ai, amor. Amor, desculpa, não sei se você tá com a mão. Gente, o Miguel entra no carro e dorme, olha isso. Olha a situação que a gente tem que andar com o Miguel. Olha, olha. Cuidado. Né, Miguel? Falei, eu cansei do carrinho. Olha lá. E aí, cara, tá com medo. E aí, eu comprei esse babador na Americanas, olha só como ele é descartável. E o que o papai falou? Que não vale nada. Ele não queria comprar, mas olha aí, ó, como tá servindo o babador no Miguel. Tá vendo? Vem uma caixinha com 30, né? É. Vem uma caixinha com 30 e olha só que legal. Ele tem até um bolsinho aqui, ó, pra cair as coisas dentro. Né, Miguel? Ele tá comendo o quê? Manga e bananinha. Tem três Miguel aqui. Bananinha e manga. Né, viu? Né, meu amor. Não, criança. Miguel. Sim. Ó, vamos lá. Vamos tomar? E aí, o que que acontece? O bebê entra no colo e os carrinhos... No carrinho. Eu posso que uma coisa desce. Olha só o trambolho. Olha o vídeo. Essa é a vida de quem tem fio. Ninguém fica olhando, né? Você cansou de andar no seu carrinho, cara? Que milagre. Que milagre. Que milagre, né, papai? Hã? O neném cansou de andar no carrinho. Cansou. Acho que cansou. Cansadinho. Ele tá cansadinho. Ele não dormiu. Gente, não tirou nenhum cochilinho. Nenhum. Nenhum. Só bagunçando, né? Bagunçando, bagunçando, bagunçando. Olhando, olhando, olhando tudo. Olha o estado de um porta-malo. De quem tem... De quem tem filho e tem cachorro. A pessoa compra a ração e esquece de descer do carro. Ai. E aí, você tá pesado, cara? Você tá muito pesado, cara? Vamos pra casa. Vamos dormir. Vamos? Dormizinho? Ô, menininho da mamãe. O vento, o vento, o vento. Olha o meu. Fala mamá, mamá, mamá. Papá, papá, papá. Pim, 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 pim. Pó, 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 pó. Hey! O que você tinha falado? Não posso falar, não, não, não. Bom, então, gente, já chegou. O Miguel já tá dormindo. Já tinha passado o horário dele dormir. Eu vim aqui só pra dar tchau pra vocês, porque eu já tô indo lá correndo editar esse vídeo. Então, gente, eu preciso compartilhar uma coisa pra vocês que eu estou com muita, muita, muita dúvida. Há muito tempo eu queria pintar o meu cabelo. De ruivo. Sabe quando você vê as fotos e fala, será que eu pinto? Será que eu não pinto? E aí eu não sei, gente. O que vocês acham? Será que eu pinto de ruivo? Será que eu continuo loira? Não sei. Comenta aqui embaixo a opinião de vocês. Se vocês acham que vai combinar comigo. Então é isso. Um beijo. E até amanhã. Tchau.